O Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 17 a 29, narra a morte de João Batista. Rezemos hoje, pedindo sua intercessão para que nossa vida seja alinhada à missão de testemunho de Cristo. Peçamos a coragem de dizer a verdade, de acolher o Espírito Santo para fomento da sabedoria e a fortaleza pessoal. Oremos para que o modelo de São João Batista de não temer os poderosos e presunçosos, os malvados e violentos, signifique colocar o coração a serviço do amor, da fé e da esperança. São João Batista, rogai por nós, especialmente nos momentos de emoções superficiais, nefastas e agressivas. Amém. Antônio da Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar.